Fala galerinha, aqui é Rodrigo Bispo, estou passando aqui para mostrar mais um Rotom Tom Vip Line RB Drum 6 polegadas e 8 polegadas que vai para meu amigo e irmão aí, o grande Domingos Brau de Vila Velha Espírito Santo. Quem quiser fazer esse orçamento, galera, você vai entrando no WhatsApp 7381983816 que a gente vê para todo o Brasil. Se liga no som. Afinação rodando, galera. É Vip Line porque tem esse aro original de bateria, parafuso buchas original de bateria e o sistema AFS de suspensão da ADA com essa borboleta de afinação rápida. 8 polegadas. Aí a afinação se rabotar. O jeito que você quiser. Valeu? Deus abençoe vocês. Um abraço, galera.